Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Na entrada do estádio, faixas de campeão, camisas e bandeiras Nas bilheterias, ingressa por apenas 50 cruzeiros Mas pra festa do Vasco ficar completa, faltou um personagem, o torcedor Pela arquibancada vazia, a gente nota que nem a torcida vascaína levou muita fé nessa festa das faixas Vasco e a Arábia Saudita entram em campo com uma queima de fogos Os vascaínos recebem as faixas e pousam para os fotógrafos A partida começa e logo aos 15 minutos, Roberto dá um presente para a Tita abrir o placar Vasco 1 a 0 Depois disso, o jogo fica ruim O torcedor prefere se distrair com embaixadinhas O segundo tempo começa com os árabes pregando um susto Khalid põe na área, Célio e Luiz Carlos se complicam Arnett Jamil não perdoa, 1 a 1 O Vasco então acorda e parte para o ataque Roberto dá outro belo passe Anderson marca e salva a festa Final Vasco 2, Arábia Saudita 1 Ores, otem, ofre acrícãs Ores, otem e Mariano, a fã se face Ores, otem e Mariano, a fã se face A fã se face Legenda por Sônia Ruberti